Chegamos no estacionamento, 11h27, vamos ver se tem vaga, né? É, porque estacionamento era pago, mas aí como não entrava ninguém para comprar aqui em cima, né? Comer, comprar, eles liberaram, total, aí é tudo de graça aqui. Entra mais, nem que a gente dê a volta, porque não tem ninguém para ensinar, eles estão lá do outro lado. Aqui tem ou não? É, volta. Ó, o cara ali no carro, parece que vai sair, vão já sair, ó. Lotado mesmo, viu? Lotado, é muito difícil encontrar um canto aqui. Não, é só aguardar, ó, vão sair ali, ó. Fica bem aqui, porque pode entrar outro carro e tu perder. Eu vou descer para me ganhar essa, ó, ou tá ali, ó. Não tá chegando, não tá saindo. Não tá saindo, é. Conseguimos, bem na entrada, graças a Deus, né, ó, bem na entrada. É difícil encontrar vaga, né? É difícil encontrar vaga, é, principalmente esse horário, horário do almoço. Aí nós vamos subir lá em cima para almoçar, Deus quiser. É, é difícil, gente, mas a gente consegue, né? Porque é de graça, lotado mesmo. Mas um bom dia.